O que é o Ponte Preta? Já corizou, hein? Danilo Neck, foi pra bola, bateu! Gol! Fernando Gaúcho, empata o derby, nove minutos do segundo tempo, que joelho, que gol bonito do Guarani! Um para o Guarani, um para a Ponte Preta. Um golaço, Jota, foi muito feliz, o timing da jogada ali, até a plástica foi muito interessante e um gol que vai fazer muito bem também para o jogo. Ponte! A Ponte Preta faz 2 a 1 com 15 minutos do segundo tempo. Me pareceu um gol contra do Fernando Gaúcho e foi mesmo. O atacante do Guarani toca de cabeça e aí mata o goleiro, né? Que infelicidade! Ele até desloca o pescoço como quem faz o movimento para cabecear para a entrada da área. A bola pega de... resvala ali atrás da cabeça do Fernando Gaúcho e aí não tem jeito. Aí pega o goleiro Douglas desprevenido. Agora, Jota, eu fico impressionado com o seu fôlego, porque o jogo realmente está aceleradíssimo. E a Ponte Preta, logo depois do gol, do 2 a 1, já fez uma substituição. Saiu o André, camisa 8, entrou o Bia, camisa 15. Sérgio Soares pediu para o Bia fazer a função de volante mesmo, guardar o meio de campo para aumentar o poderio de marcação nesse setor. Colocando a bola do Daniel Neck, ele e o João Paulo. E o golaço, Traverson, empata o jogo de novo, 19 minutos no segundo tempo. O Aranha ainda tentou ir para a bola, hein? O Aranha deve ter pensado que essa bola sairia. E ela entrou 2 a 2 em Campinas. Fomos blindados nesse segundo tempo com dois golaços, né, Jota? Os dois gols do Guarani realmente foram lindos. Agora, a Ponte, sempre quando recuou um pouquinho, se deixou pressionar pelo Guarani, não foi bem. Então é interessante que a Ponte mantenha a cadência do jogo, o esquema do jogo que adotou no primeiro tempo. Porque é esse que deu certo. O Sérgio Soares tenta fechar um pouquinho mais o seu meio de campo, atrai o Guarani para o seu campo de defesa. E o Guarani já mostrou que nesse segundo tempo está melhor organizado do que a Ponte Preta. Então ter um adversário como esse mais próximo do seu gol não é...